é MD3 made em Brasil young sharks é valendo vaga para o major o mi BR vende SHZ e Tchel Tchelo e ele volta olha Brasil o jogo já tá no máximo né e olha aí ó já pegou duas que o que é mais é melhor de três o line-up completa do mi BR é a semifinal é um formato que isso é o é um formato um pouco diferente já tá no máximo já tá no máximo o som aqui eu vou pedir por vou ver se os caras eu sei muito bem do que que você é fã do César da Ocenia viu e aí e duas AK Bolt está confiante com M4 fora velho que isso botalha e aí situação um pouquinho dura velho e aí o SHZ e olha existe velho o aqui o Lucão e agora situação complicada por Lucão e aí bonequinho realzinho consegue a primeira segunda aqui o existe terceira aqui o existe se teve o realzinho agora teve o Exit o Tchela em AC4 ó e aí tava esperando Fala galera beleza Fica e fala aliás tô aqui no começo do vídeo para apresentar uma novidade top artigo a nova organização do CS então se você tem um sonho de ser jogador profissional do CS agora chegou a sua hora vou deixar o link aqui na descrição para fazer sua inscrição caso você tem interesse e também um vídeo explicando aí fechou E aí E aí E aí E aí Então é isso, rapaziada. Como vocês viram o vídeo aí, mano, oportunidade única. Faça sua inscrição agora mesmo e aproveite, mano. Boa sorte a todos. É nóis. Bora pro vídeo. No ano passado, o Bombe B é da Shark ou não. Olha o SHZ, segurou os dois. Mas o Boltalha, se você não tem a sua skinzinha de M4 silenciada, você tá dando mole, cara. Você, se você não já colocou a M4, equipou a M4 silenciada... O Counter Terrorista. Né? Meu porra. e nós já pegou aqui o dele existe também mas ó ó o punk e é lá e cá é lá e cai troca de tapa Lucão e também é é poucas balas muitos HS clica na bomba para chamar o TR é 3x2 ó não comprou muito bem te consegue aqui o bolso devolve e aí você vai eu esperava né 13 a 10 segura bem o comecinho do round aí achar que eu olha que belezinha mas é o Lucão ligeiro né que isso você vai se ó mas só até essa posição aí hein rapaziada porra brincadeira hein vamos inovar e nada contra o Lucão se mas o o eu vou falar e a calma e aí E aí E aí e é o Jean sharks o Zevice ele é ele é destemido ó já marotona smoke chamou já foi 3x4 tinha rolado aqui o Zinha do punk para cima também do MI BR é 3x4 o Yael tá de Mac 10 olhando desce duto será que ele sabe que tem o cara será que ele não sabe e ele sabe ele quer encurtar ele quer mas o flash Zinha e subiu e cai o JNT realzinho M4 silenciada tá o crime e aí é 16 a 14 eu falo dado MI BR ainda agora o MI BR precisa vencer esse é o mapa do MI BR e precisa já venceu o Pisto também que ainda não venceu o Pisto o torcedor do MI BR apreensivo o torcedor da sharks esperançoso cara se a sharks ganhar esse mapa e jogar um MI BR para Lauer o bagulho vai ficar louco para o MI BR nesse campeonato um a zero Nossa olha aí ó tava esperando justamente essa aparição do Boltalha o Boltalha parquei isso Zevice que isso rapaziada aí punindo com os tempos correto punindo aí cai também o Exit é só o Yael um bom round aí para o time da sharks o primeiro armado como como tá aí ó ó mata o Yael que era quem tava com pouca vida o Boltz devolve vem Molotov e Boltz ficou com pouca vida perdeu o espaço JNT teve que puxar a pistola e smoke para ligação vai conseguindo ganhar um pouquinho de espaço aí o MI BR já chegou realzinho da base cai o Boltalha se deixar espaço e vai se vai se vai se vai punir 2x2 SHZ Exit Exit SHZ é o é importante você vai se será que ele vai mandar o Rufus sem tempo 5 a 4 o Sharks ganhou o primeiro mapa ganhou o Zevice já mata o Tielo 5x4 caiu o primeiro do MI BR ZR olha o Lucão nossa ele matou ainda o Exit quase que ele vai sem matar ninguém ZEV não erra tiro mata mais um outra do Zevice são 3 kills ele quer ZEVICE 149 botalha e vem entradinha sobrou 3 caiu vem a trade a 3x3 o Yael tá só posicionado Exit consegue a kill muito importante Exit no bomb C4 plantada cai boa trade pro Yael 2x1 ZEVICE vai se lá vem o homem lá vem a fera 18x2 pra ele vai precisar resolver um round difícil cara o pior é que ele não com ele não é nem o Barcelona Moral velho esse que é foda velho não ele não é nem o Barcelona Moral velho aqui que boa que é feião mas nós não acha feião acha eu não acho eu acho descolado né olha aí ó Tielo derruba o primeiro Exit Bolts o Realzinho JNT também com skills aqui o Zevice ele vem ele vem olha onde ficou a C4 vai né vai se distanciar do outro e até o momento os dois estão muito próximo velho ai 3x4 Tielo com 4 de HP chegou botalha chegou botalha chegou botalha já pega mais uma kill o Zevice tá ali só de mira ué o cara olha onde o Zevice tava cara parecia até que era CT velho parecia até que era CT não parecia acabou do bravos dois a zero né deixa eu ver som acabou e ver a entradinha não tô mutado nada é que eu entrei lá como acabou aí o o Michel vai vir e aí o que é o meu vai lá na do botalha aí pediu hein aí pediu pra pra ó calminha dele ó 11 que a calminha dele nossa tapezinha hein E aí e é 3x3 duro em com a C4 plantada Ai acabou e acabou legal ele quer mano é de rifle é de AW ele é a nova estrela do CS brasileiro Michel não é bom ninguém me tira isso da cabeça velho do curral para o planeta ele vem para trigésima aqui você vai sim e agora a pre E aí E aí E aí